É isso aí pessoal, é a Rádio Montequema. Pessoal, foi excepcional o jogo entre Botafogo e Palmeiras, né pessoal? O jogo foi no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro, com o apoio da torcida do Botafogo. Gente, teve poucas oportunidades, viu gente? O jogo foi bastante equilibrado, embora em um determinado tempo do jogo, pessoal, o Botafogo começou a atacar mais. Tanto é que o goleiro Everton do Palmeiras defendeu muitas bolas a queimar roupa, tá gente? Quer dizer que o placar era para ser mais elástico. E depois de tanto bater o tiquinho atacante do Botafogo, acabou marcando o gol, que foi o placar do jogo, né pessoal? 1x0 para o Botafogo e o Botafogo é líder isolado da tabela, tá gente? É isso que eu queria falar sobre esse jogo. É a Rádio Montequema, um abraço, tchau pessoal. Tchau.